Um pop socket de rosquinha, flores secas na capa do seu celular, uma capa feita de fios e beads e um arneio de telefone. Assista ao nosso novo vídeo para aprender ideias interessantes de capas de telefone para garotas e garotos. Jéssica e Ben vieram para a casa de Christy. A porta se abre misteriosamente sozinha. Parece que ninguém está em casa. Onde está Christy? De repente, o telefone toca da mesa. Ah, aqui está Christy! Ela telefonou para os seus amigos para convidá-los a participar de sua caça ao tesouro. A primeira dica está escondida na parte de trás do telefone. Eles viram a capa. É isso mesmo! Tenha um cachorrinho fofo olhando para eles. Cubra uma capa transparente com calde acrílico. Pinte por cima com rosa. Corte as patas de um aplique de um filhote de cachorro. Cole o rosto na capa. Marque um bolso na folha de EVA. Corte! Use um lápis para fazer uma costura ao longo do perímetro. Cole o bolso na capa. E cole as patas do filhote de cachorro por cima. Jessica não consegue resistir ao filhote fofo. Mas bem se lembra da caça ao tesouro. O cachorro está escondendo uma dica no bolso. Vamos ver! Embaixo da almofada. Mas qual? Existem muitas delas! Enquanto eles estão brincando com as almofadas, eles acidentalmente atingem a Christy. Ela não deveria ter saído do seu esconderijo. Finalmente, eles encontram um tesouro escondido sob a última almofada. Cada um recebe uma capa personalizada para o seu telefone. Despeje a água em um prato grande. E pingue um pouco de esmalte de unha preto e branco. Use um palito para fazer redemoinhos marmoreados. Abaixe a capa de telefone na superfície de esmalte. E remova cuidadosamente a capa com um padrão de mármore. Deixe secar. Proteja o designer com esmalte transparente. Ben ganhou uma capa de telefone elegante e minimalista para combinar com seu suéter. E Jessica pegou uma capa com Fuse Beats. É tão brilhante e divertido como ela é. Coloque as Fuse Beats. Faça uma foto de um gato. Certifique-se de ajustar o tamanho de sua capa de telefone. Cubra o mosaico com papel térmico. E passe o ferro com movimentos circulares por 10 segundos em fogo médio sem vapor. Repita nas costas. Use cola multiuso para fixar o mosaico finalizado na capa. Ben e Jessica estão entusiasmados com esses presentes inesperados. Eles rapidamente colocam suas novas capas em seus telefones. Mas espere! Tem mais! Eles podem ouvir ruídos estranhos vindos da cozinha. E Christy preparando a próxima tarefa para sua missão. Eles se escondem o mais rápido que podem. O jogo continua! Os amigos vão para a cozinha. Meu Deus! Parece que houve uma guerra para libertar carboidratos. Vamos nos separar e procurar por ela. Procuramos em todos os cantos. Parece que Jessica sabe onde a amiga pode estar escondida. Para distrair Jessica, Christy rapidamente coloca uma capa de celular nas mãos. Cubra uma capa com tinta acrílica azul clara. Faça um copo de waffle plano com argila clara. Anexe a capa. Use uma régua para fazer ranhuras em forma de diamante. Faça um sorvete com cola quente. Pinte com tinta acrílica. E cubra com esmalte transparente. Em seguida, adicione granulado colorido por cima. Em vez de encontrar sua amiga, Jessica encontrou uma capa de sorvete. Que sorte que essa amante de doces veio para a cozinha! Agora ela vai soar muito doce quando ela falar ao telefone. Ben está chateado por ele não ter recebido uma nova capa também. Abra seus olhos, amigo! Aqui está o Ivando Sobre a Lua. Corte uma tira fina de madeira em pedaços de acordo com a largura de uma capa de celular. Cole na capa. Pinte com verniz de madeira. Coloque um estêncil redondo de um lobo. Pinte de preto. Termine o desenho com um marcador. Ben adora sua nova capa legal! É obviamente uma capa máscula para um lobo solitário forte. Jessica vê a próxima dica na geladeira. Precisamos encontrar alguns livros. Eles podem ver uma capa com arnês bem ali na estante. Corte quatro longas tiras e uma peça em forma de um X arredondado em uma folha de EVA azul. Trabalhe dois semianéis em uma tira. Cole as bordas. Faça duas peças assim. Anexe as tiras às bordas do X. Cole alguns botões. Abra as aberturas com um furador. E anexe dois clipes. Pinte uma capa de telefone de azul claro. Cole com cola quente dois anéis nas bordas. E anexe uma base de anel no meio. Cubra a cola com tinta. Prenda os mosquetões nos anéis da capa. Os amigos se recusam a compartilhar a capa. Jessica quer ela. Mas Ben insiste que essa capa masculina é para ele. Ben se esconde com a capa como algum tipo de animal da selva. Que injusto! Ben experimenta a capa. Agora ele parece o agente secreto 4G LTE. Jessica está chateada. Ela realmente não tem sua própria capa. Mas há uma surpresa para ela nesse livro. Coloque lavanda seca e outras flores pequenas em uma capa transparente. Cubra com esmalte transparente. Deixe o esmalte secar. Dentro desse romance francês, Jessica encontrou uma capa direto de Provence. Essa capa delicada com flores de lavanda lembra a primavera. Eles estão tão felizes com seus presentes. Mas Christy quer trazer algum drama para esse paraíso das capas de telefone. Ela está determinada a fazer seus amigos discutirem. Mas isso não será fácil. Onde Christy está se escondendo? Ela deve estar em algum lugar. Vamos tentar seguir o som do telefone e encontrá-la. O toque está vindo de perto. Só um minuto. E aqui está a Christy. O que ela estava fazendo atrás do sofá? Ben e Jessie descobriram a caça ao tesouro da Christy. Então ela apenas entrega o próximo conjunto de novas capas. Marque dois círculos no papelão. Divida dois retângulos em quadrados. Recorte todas as formas em uma tira. Dobre os retângulos seguindo as linhas quadradas. E corte. Mole delicadamente a tira. E cole ao longo da borda do círculo. Cole os retângulos para fazer uma figura 3D. E coloque na tampa de papel circular. Anexe o segundo círculo do outro lado. Pinte tudo com tinta branca. Cole uma foto de um donut no topo. Prepare uma capa com tinta acrílica branca. Então pinte de amarelo. E cole o popsocket. Jessica pegou um donut rosa fofo. Ah, na verdade é um popsocket. Brincar com isso é muito divertido. E bem tem algo novo para vestir. Uma capa com um cinto. Pinte uma capa de branco. Em seguida, cubra com tinta acrílica prateada. E cole em parte de um cinto fino com uma fivela. Ambos estão felizes. Jessica tem toda uma coleção de capas femininas brilhantes e doces. Ela pode abrir uma galeria de tecnologia agora. Obrigada, Christy. Você é uma amiga de verdade. Christy está feliz. Ela conseguiu fazer sua caça ao tesouro. Ela adora presentear seus amigos. E ela tem uma ótima surpresa para a Ben. Uma capa de telefone máscula, cósmica e discreta. Cubra uma capa de telefone com calo acrílico. E depois pinte de preto. Use um compasso para desenhar um círculo. Trace com uma caneta branca. Desenhe os anéis de Saturno. E desenhe pontos para serem estrelas ao redor do planeta. Corrige a imagem com tinta preta. Ben gostou de verdade dessa capa de telefone elegante de Saturno. Eu me sinto muito mais descolado. Christy deu seus amigos tantos presentes hoje. Precisamos agradecê-la corretamente. Ben fará a melhor capa de celular para sua amiga. Despeje o glitter em cápsulas transparentes. Cole as cápsulas com cola quente em uma capa. Ben está desaparecido há tanto tempo. Christy ficou entediado e refez todas as suas tarefas. Sim, esse é um presente muito aguardado. Parece que Ben está completamente sobrecarregado pelo processo criativo. Finalmente, ele volta com seu presente. E traz para fora uma capa de telefone com pílulas felizes. Para colocar Christy de bom humor. Ela realmente gosta do presente dela. Obrigada, Ben! Essa é a cura perfeita para o tédio. Você gostou de nossas ideias para capas de telefone? Então deixe-nos saber nos comentários sobre qual estilo você gostou mais. E não se esqueça de curtir esse vídeo. Assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novas ideias para o seu telefone no Trum Trum.